Chega, esta mulher precisa ficar comigo agora, hoje será o grande dia que eu vou conquistá-la para procriar e ter novos filhos que irão dar prosseguimento na humanidade, hoje eu vou namorar essa mulher, pelo menos eu vou tentar. Olá pessoal, eu sou o JazzGo, sejam bem-vindos a mais um episódio de Minecraft, o diário do futuro para nós tentarmos salvar a humanidade, criando essa base linda, maravilhosa. Galera, se você curte a série, não esqueça de explodir e de like esse vídeo, vamos tentar bater uma meta daoríssima de 40 mil joinhas, e eu acho, eu não sei, ah tá aqui ó, case e tenha pelo menos dois filhos galera. Lasqueira rapaziada, nós precisamos fazer esse objetivo, e vamos que vamos, ah lembrando galera, no último episódio nós começamos a construir a nossa vila do futuro, onde teremos pelo menos 10 habitantes, mas, eu não marquei o que a gente fez ainda, porque a gente tá longe de terminar essa vila né velho, cadê ela? Cadê ela? Construa uma vila com pelo menos 10 habitantes, calma né, vai demorar, nós temos só dois aqui, ou, a gente podia casar esses dois caras aqui né, pra começar com qualquer, peraí, vamos começar então antes, fazendo isso galera. Galera, você que não é esse aqui do meu canal, cara, eu te convido a se inscrever, são dois vídeos de Minecraft por dia, é da hora demais mano, vídeo ao meio dia às 6 da tarde, então se inscreve e ativa o sininho meu parceiro, aqui ó, anel de casamento, é esse aqui ó, tá, então vamos lá, vamos casar esse casal aqui, casar esse casal, eu nem sei se eles gostam, mas, é o futuro da humanidade rapaziada, eu sinto muito, isso tá errado mano, você deve ficar com alguém que você realmente goste galera, isso aqui é uma exceção, porque o mundo tá acabando, eu preciso repopular essa bodega velha, vem cá, ó, vem cá, ó moça, olha, vem cá, ó, Carmila, pedreirona, essa aqui é minha irmã, tô zoando, é minha irmã e a Jessie, mas, fica aqui ó, fica aqui, fica aqui, vem cá, Darius, caraca mano, Darius é um nome da hora? Siga-me, vem cá, siga-me, Darius, fica aqui, Darius, fica aqui, vocês são um casal lindo, olha, por que que, por que que você tá dormindo? Darius, por que que essa carinha tá dormindo? Ah! É porque tá noite ainda, eu esqueci desse pequeno detalhe, mano, eu não tenho cama, né? Por que que, por que que, ô Jeg, por que que eu não tenho cama? Eu podia jurar que eu tinha cama, eu tinha cama, lá lá em cima, quando a gente tinha base pequenininha lá em cima, eu tinha cama, por que que, eu não sei o que tá acontecendo aqui, mas vambora, vai, vamos dormir Mano, essa minha oficina tá ridícula, eu preciso arrumar ela, velho, minhas oficinas sempre ficam uma bagunça, eu sempre falo, ah, vou ter uma oficina da hora aí no final, beleza Ah, você acordou, né, Matilde, Camille? Tá, agora sim, os dois são acordados, vamos lá, galera, a gente tem aqui, ó, a Carmela, pedreira, pedreirosa, que, ó, é da Laia, do Diezão aqui, rapaziada E nós temos aqui do lado o Darius, que tem um nome muito da hora, Darius, e o humor dele é passivo e a personalidade dele é atlético, ele é um cara que, ô, ele gosta de fazer as caminhadas, longas caminhadas, a orla do mar Vamos ver, Darius, o que que você acha da Carmela? Dá um taio aí, converse com nós, o que que você acha? Ah, ele falou que o sonho dele é construir a própria vila dele, perfeito, ela é pedreira, ó, aí, ó, o sonho dele é construir a própria vila, vai precisar de quem? Qualquer coisa melhor do que você casar com uma pedreira, olha, a esposa perfeita, Carmela, o que que você acha do Darius? Me conte, o meu sonho é construir, ah, perfeito Amigos, olha só, meus queridos, ó, presente pra vocês, tá, ó, presente, ó, presentear, xablau, pronto, ó, casados, ó, casado com Darius Pronto, em que a gente teve o padre que rogou ele, né, pra mensuar esse casal Agora tem um filho, se não, não é sério, tem um filho, mano, eu preciso de 10 pessoas aqui dentro, tem um filho, ok? Ah, lembrando, pessoal, esses 10 habitantes não contam com a Matilde, Matilde e os meus dois filhos, tá? Tem que ter 10 pessoas, mais a minha mulher e meus filhos Agora é essa bodega, velho, aqui, ó, vamos conversar, ó, nós temos dois corações com ela, vamos conversar, tá, conversar Eu não acredito que isso explode sozinho, hã, ela tá irritada já, eu conversei, eu conversei um dia com ela, velho, um dia Ela tá irritada, muita gente fala, ah, Jess, pega o livro de Aldeão, coloca o nome dela de Camila e muda o humor dela Não! Essa que não é Camila, essa que é Matilde, Camille, do mundo de Jess, ela era doce, amável, carinhosa Essa Matilde é o cão em pessoa É um... Eu conversei uma vez com ela, eu basicamente dei oi pra ela E ela falou, oi? Por que que você tá falando oi? Tem alguma coisa de boa acontecendo pra você falar oi comigo? Eu não gosto de você não, eu vou quebrar sua cara Eu vou... Então não Eu não vou mudar o nome porque essa bodega velha aí não é a Camila que eu conheço Eu não vou mudar a personalidade dela porque eu também quero conquistar ela, tá? Então tá, ela voltou a ficar passivo Eu vou começar algo de boa aqui, ó Uma coisa romântica, o que que eu posso dar de romântico pra ela? Uma pedra filosofal Ó, eu poderia dar ouro e diamante Poderia, mas calma Calma, galera, não A gente tem que conquistar ela com nossos próprios jeitos Vamos conversar com ela de novo, ó Eu vou conversar com... Apertar a mão dela Beleza Apertar a mão, que é basicamente uma forma de apaziguar, ok? Aperto de mãos O seu aperto de mão demonstra o seu grande poder Conseguimos, conseguimos Agora Vamos tentar aqui contar uma história pra ela Porque eu sou um grande contador de histórias Tudo isso aconteceu ontem? Não pode ser Ó, me tampa três corações sem dar um presentinho pra ela Agora Ó, o humor dela tá interessado Ela tá interessado, ó Opa, peraí Opa, peraí Opa, ela tá... O meu papo foi bom Meu papo foi bom Eu não vou... Eu poderia contar uma piada, mas eu acho arriscado Pagado engraçadão Agora eu vou chegar numa boa e vou conversar com ela Uma maçã por dia mantém os zumbis afastados Quatro corações, meus amigos Se bater cinco É chuchu na beleza Chuchu com mel Vamos lá, galera Mais uma interação Agora eu vou quente Eu vou flertar ela Quatro corações, eu quero flertar ela Vamos lá Vambora Três, dois, um Como vou... Ó, meu Eu não entendi nada Mas pelas partículas deu certo E agora? Vou dar um beijo Mua Mua Vou dar um beijo Vem cá, Matilde Duas palavras Hálito pastilhas Ha, 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 ha Uma barra de ouro que vale mais do que dinheiro Agora não tem jeito Ela falou que eu tenho bafo Isso é fantástico Vou usar bem Batemos cinco corações e uma estrela Tá Agora eu vou abraçar ela Abraçar ela, só um abraço Vem cá filho Chega mais Não obrigado Eu vou contar outra história Você é horrível Os creepers também tem sentimento Eu não gosto Eu não gosto da Mathilde não Eu não sei porque eu tô arrumando com ela Mas é virou questão de orgulho, tá ligado Mathilde, aceita Meu amor Isso é um bom presente, mas não deu nada Deixa eu dar mais um ouro, vai Aceita Que considerável Tá Quantos corações tem? Peraí galera Tá, eu tô com cinco Eu vou tentar flertar com ela de novo Flertar Oh, espera Você disse ao padeiro A mesma coisa Eu tô flertando com o padeiro agora É isso Ela acha que eu tô flertando com o padeiro Mano, que mulher difícil, velho Isso é macumba da Cherry Não é possível, mano Isso é ela que tá algorando meu relacionamento Ó Uma barra de ouro Como é que você... Esquece, isso é fantástico Beleza Não, apelei agora também, galera Ó, vem cá, vem cá Ó, eu vou upar meus corações em cima do você agora Ó, ó, ó Ó, como é que eu upo Toma Isso é fantástico Vou usar bem, ó Dois corações Eu vou beijar ela de novo 3, 2, 1 Obrigado Ela não gostou, velho Meu Deus do céu, mano Que menina chata Mano Ó, adorei Mano Eu não vou gastar meus diamantes com ela Eu não vou Não, obrigado Uh, ela recusou ouro Sério? Será que ela aceita um mísero ferro? Galera, eu não achei que ia levar tanto tempo Obrigado, amigo Amigo, não sou friendzone aqui não, parceiro Friendzone Você vai me deixar a friendzone Obrigado, amigo Mais um, mais um, mais um, galera Um presente para mim? Que bom Tá Véio 4 corações dourados 4 de 5 Tá meio bugado que ela tá em cima do... Beleza 4 corações de 5, galera Você não conseguiu... Sua doida Ih, galera É melhor eu proteger aqui, hein Eu não tinha parado pra pensar nisso aqui não, hein Tá Vem cá, fia É... Interagir Beijar Chama isso de beijo Ela tá com a partícula... Não, ela não gostou É... Ela... Humor falador Beijo de novo Ah, Ash Beijo melhor que você Beijo Não, alguém pode ver Beijo Beijo E assim fica Uma lição de vida Para vocês, meus queridos inscritos do meu canal Deixa eu chegar aqui bem perto de vocês, olha Na vida Na vida, galera Outras que vão saber te dar valor A Matilde Inclusive é a prova disso Ela não liga pra mim Então tá, Matilde Então tá, Matilde Fica aí, ó Beijo Tchau Preciso de você não, tá bom? Falou E fica aí a filosofia, galera Eu vou atrás de outra mulher Eu tô falando sério Cansei de Matilde Matilde não merece o meu amor Olha tudo que eu fiz por ela Ela não me quer, galera Eu sou obrigado a entender isso Sou obrigado a aceitar Ela não é obrigada a ficar comigo Então eu vou atrás de outra pessoa Então lembre-se disso Sabe aquela crush Aquele crush que você tem no colégio Mas que parece que Não tá nem aí pra você E não importa o tanto que você tem Tipo Tem o amor da pessoa Tá tudo bem, mano Existe mil mulheres Você mesmo Na sua sala Você tá apaixonado Pelo Joãozinho Ou você está apaixonado Pela Mariazinha Quantas mulheres e homens Tem além do Joãozinho Da Mariazinha Só na sua sala Agora imagina o colégio inteiro Agora imagina na sua cidade inteira Agora imagina o seu mundo Relaxa, mano Relaxa Existem muitas pessoas no mundo Eu vou lá na Vila do Deserto Porque o meu objetivo É achar alguém Que tem uma skin bonitinha E ao mesmo tempo Tenha um humor bem mais fácil Do que aquela mulher Porque pelo amor de Deus Crandos, pai amado Depois a gente pode vir aqui Nessa Vila do Deserto De novo, pessoal Pra poder Encontrar Mais habitantes Lá pra nossa cidade Mas antes eu preciso Construir mais casas Também pra poder receber eles Né Isso não vai dar certo Porém que acho que Não tem muita gente aqui não A galera morreu Eu acho Aqui só tem guarda Aqui ó Aqui ó Temos pessoas aqui ó Tem a Calandra Que já tá casada Com o Álvaro Que deve ser esse Álvaro Não, esse que é o Zack Tá, beleza Mulheres Mulher Eu acho que alguém acabou De morrer de cactos Morreu de cactos Deixa eu ver essa aqui Não, não gostei Qual que é o modo? Nossa, ela saiu correndo de mim Ela tá casada também Ela é infeliz Ela tá no casamento Infeliz, galera Tem essa aqui Infeliz também? Ou é a mesma? Não é a mesma Tá meio infeliz Não, ela é sensível demais Tá, não deu bom Galera Eu vou ter que andar mais Eu vou ter que ir atrás De outra vila Pra poder ver se dá certo Porque o pessoal daqui Não tá legal não Chegamos em mais uma vila E ali ó Temos uma ferraria Vamos começar primeiramente Olhando a ferraria E torcer pra achar Alguém da hora aqui Galera Opa, opa, opa Nossa senhora Temos aqui a Dina Que tem o olho vermelho Eu não vou ficar com ninguém Que tem o olho vermelho Você tá louco, velho Você acha que eu tô doido da cabeça? Vamos ver outras pessoas aqui, galera Ah Vou roubar isso aqui, hein Vou roubar a livraria Vou pegar aqui os livros, mano Eu também não sou resenha de pessoa Então como vocês podem ver, né Vai quebrar o meu machado Vai quebrar o meu machado Vai quebrar o meu machado Quebrar o meu machado É, ia acontecer isso Ia acontecer isso Vamos quebrar aqui mesmo Xablau Pegar aqui Pegar aqui Beleza Cara, quanto que Quanto de AMC tem um livro? Agora fiquei curioso 160 Ok, vamos ver aqui, ó Eu não quero ficar com guarda também, não Sim, galera Eu vou trocar A Matilde Trocar é uma palavra forte, né Porque ela nunca foi minha Deixa eu ver aqui Tem gente aqui? Tem gente aqui? Deu Nossa, mano Cadê o povo dessa vila? Aqui Ah Tem, não Homem e homem Ah Deixa eu ver Acabou já? Sério? Ah, tem mais casa pra cá Que eu não tinha visto Beleza, galera Tem umas casas pra cá Tem Leve É homem Não tem ninguém aqui Tem um mato Na 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 parada Gente do céu Cadê? Aqui tem um Nossa Aqui, ó Tem Tem essa mulher Mas não gostei dela também, não Gente, não tem ninguém aqui Sério Só tem um monte de peru ali Epa, epa, epa Eu acho que encontrei alguém Nossa Que lindo Xena O nome dela é Xena Rainha Guerreira lá Como é que ela chama? Deixa eu ver o humor dela, mano Amigado É isso que eu precisava Meu amigo Ela já chega assim Ei Que bom te ver, Xena Vem cá Xena Que nome maravilhoso Que eu fui arrumar, hein Deserto Nossa base Vamos trazer Xena pra cá Matilde Pra você Tá Aqui, ó Xena Xena Você aceitaria uma maçã? Uma simples maçã? Eu não quero isso Porque é que eu deveria querer Ela tá infeliz, galera Eu acho que Meu Deus Eu não vou perder tempo com ela Galera Vamos direto pro ouro Tá Uou Eu sempre quis um destes Vamos ver aqui, ó Presentear bastante Beleza Aí eu vou dando ouro pra ela Até aumentar bem Tá vendo, ó Obrigado Beleza Quatro corações de ouro Quatro corações de ouro Interagir Flertar Eita Ó, você Pare de ser tão fofo Olha a diferença, meu amigo Cinco corações de ouro Agora vamos ver se consigo beijar ela Queria que este momento durasse para sempre Jazz Ghost acabou de ganhar uma conquista E chegar a algum lugar Eu estou oficialmente namorando Eu larguei a Mathilde E agora eu estou com a Xena Ela é bonitinha também Vem cá, Xena Que nome é esse? Legal, mano Eu achei legal, galera E fica aí a lição pra vocês, tá? A vida continua Mesmo depois Daquele nosso crush Da nossa crush Não querer a gente, cara Porque existe muita gente nesse mundo E com certeza você vai encontrar Pessoas que querem você, beleza? Tamo junto, pessoal Eu fico por aqui no vídeo de hoje Foi um trabalho Ercúleo Mas conseguimos Uma namorada Um beijo Até a próxima Luz e fui Deixe seu like Tchau Tchau Tchau